Bom pessoal, mais um videozinho falando de Google Maps, vídeo que o pessoal pede muito, né? Google Maps. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um dos motivos pra continuar operando no Google Maps, né? Aqui ó, você ajudou pelo menos 6 mil pessoas a descobrir estacionamento Gerdau. Isso pra mim é um incentivo, porque eu sempre gostei de ajudar pessoas, né? E aqui tá o Maps me avisando, né, via mensagem, que eu ajudei 6 mil pessoas a descobrir o estacionamento Gerdau. Nada mais é que um estacionamento dos funcionários da Gerdau, aqui na cidade de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Tudo quanto é erro que eu vou achando no Maps, assim que dá um tempinho, eu vou corrigindo, porque eu trabalho com entregas, como já falei algumas vezes aqui no canal. Já passei muito trabalho por causa de erro de GPS, e o Maps nos dá essa possibilidade de estar sempre editando os erros. Nome de rua, nome de comércio, endereço, inserir comércio e tal. Então tá aí pessoal, só um feedback rápido aí pra vocês aí. Acabei de receber essa mensagem aqui. Também hoje tô completando 700 inscritos. Pra muitos isso é poucas pessoas, mas pra mim já considero muitos. Eu fico muito feliz pelos 700 inscritos aí. Vocês são um grande incentivo pra gente continuar aqui com esse humilde canal no YouTube. Novamente obrigado a você que assistiu o vídeo aqui. Muito obrigado aos novos inscritos e fui. Obrigado. Obrigado.